A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras de tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC, criação e direção Paulo César PC. Mas tu aí ô suvaqueiro, se tu tá devendo ser envergonhudo, os homens tamo aí cobrando e é com a gente mesmo. A Cidade Contra o Crime Para que esta cidade volte a ser maravilhosa, movimentam-se as consciências, unem-se o povo e as autoridades, divulgando a ação da polícia e da justiça, a Cidade Contra o Crime. Com três tiros no peito, foi assassinado na rua Professor Brigadão, em Belfort Rojo, um homem branco de 22 anos, preso livre, que vestia bermuda azul e camisa branca. A polícia está no local investigando. E vamos nós, hein? Muito pilantras mesmo, o mesmo rapaz, o Carlos da Conceição, o Ricardo Mendes de Siqueira, o Luiz Cláudio dos Santos, não é, Zé Cláudia Luiz? A coisa vai melhorar, mas nós queremos é bronquiar. Entre a Rua do Catete e a Praia do Flamengo, Rua Silveira Martins, pra se andar é um tormento, caminhões sobre a calçada não deixam ninguém passar, se eles querem sassacundir, nós só querem sassacundar. Meio-dia 25 A professora dava aula tranquila, tranquila, no curso supletivo que tem na Rua Uruguaiana, quando notou um aluno diferente e estranho. O senhor aí? O senhor, Tietê? Quem foi que descobriu o Brasil? Ih, eu coroito por fora, quem descobriu o Brasil. Ah, pra começo de papo, eu nem sabia que o Brasil tava coberto, é de grana, que ele tá, é. Como? Como foi que o senhor tinha... Nem quem descobriu ele, não sei, dá uma lada. Não sabe quem foi que descobriu o Brasil? Olha essa, e, 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 América? Qual América? América Sujeira, a Grimpa do Zé Peá? Ah, não, senhor. Quem descobriu a América? Olha, eu vou lhe ajudar. Foi Cristóvão... Cô... Cô... Estou por fora, Tietê. Cristóvão... Vou repetir. Calombo, 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 calombo. Aquele calombão. Dava pra desconfiar. E mais, o homem suava demais. Quando ele levantava o braço... Mas, mas, dá uma catinga de sovaco aqui que não se aguenta. Coitada da vela. O cara suava muito. E embaixo da camisa, tinha dois volumes estranhos. Eram dois trinta e dois. Daí a pouco, entraram os canas e levaram o bicho. Tratava-se de Cleber Alves. É, pouco antes, na rua uruguaiana mesmo, ele havia tentado assaltar uma joalheria. E aí, trocou tiros com os homens de uma patrulhinha. Fugiu e se meteu na sala de aula. Deu azar, hein? Se grita, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se grita, pega ladrão. Não fica um. A coisa vai melhorar, mas até o cantador quer pronquear. Na rua Noêmia Nunes, no conjunto de olaria, tem um terreno baldinho. Tá na maior anarquia. Se a Conlúrbia aparecesse, com certeza o limparia. Li, 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 li. Não avisamos o diarense, hein? Ele não poderia faltar, né? Agora todos os dias com vocês para torrar mesmo. Aquele tipo de motorista de ônibus que felizmente não existe mais no rio. Mal educado. Barba por fazer. Barba cheia de sopa. Flanela marrotada, amarela no pescoço. Ele lê o seu jornal no ponto em busca de notícias onde haja bastante sangue. Enquanto os passageiros, coitadinhos, se lixam na fila do ônibus Caxias Central. Batista Rodrigues. O rei é a tampa! Estou horrivelmente com as cachorras. Eu tocarei na praça horrivelmente. Horrivelmente! Mas que bonecos espaçosos! Mas que bonecos espaçosos! Tá espaçosos de uma onda preta! Dá um jeito aí desse boneco por doce como eu. Eu tenho que fazer o meu relax, né? Ah, não vou ter uma congestão. Tenho que fazer minha cultura jornalística. É o tal negócio que eu digo todo dia, diariamente, do turnamento. Ronaldo, hoje em dia, é tudo futricado. Data venha, onde é que a gente torce, 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 nem sai pra mim. Ah! Ah! Antes de subir, conta quem teve aí. Oh, Fafá de Belém! Ah! Ah! Participaram deste show de notícias policiais, os seguintes rádioinfradores. Leila Miranda. Nelson Batinga. Thelma Lopes. Batista Rodrigues. Jonas Garret. Os narradores, Samuel Correia e... Otávio Filho. Coordenação e supervisão, Afonso Soares. Pesquisa de texto, Antônio Remus. Engenharia de som, formiga! Aquele formigão véi de guerra, doido por uma saúva. Reportagem justa e perfeita, Paulo Ricardo. Redação e direção, Nelson Batinga. Que ritmo danado, hein? Guilherme tem que aprender isso. Olha que daqui a pouquinho, o professor Guilherme de Souza com o correspondente Globo. E amanhã, logo após o programaço do meu irmãozinho, Haroldo de Andrade. Oh! Olha nós de novo aqui com ela! Ela quem? Machão do Norte, ela quem? A cidade contra o crime. Tchau! A memória do rádio. Os assuntos que repercutem sobre as emissoras de tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC. Criação e direção, Paulo César PC.